Olá, novamente aqui agora para apresentar a roupa Pino Groper 5mm, talvez uma das melhores roupas do mercado. Por que? É difícil você achar uma roupa de pesca sub aqui no Brasil 5mm com a qualidade que tem essa roupa da Pino. Já falamos aqui no canal sobre outras roupas de qualidade importadas, já falamos inclusive sobre a Groper, sobre essa roupa só que em 3mm e hoje eu vim apresentar ela em 5mm e dizer por que essa é a roupa de pesca sub. Vamos para a mesa aqui que a gente vai descer o vídeo aqui e apresentar detalhe por detalhe. Os grandes diferenciais dessa roupa são, além desse protetor de peito muito resistente, uma borracha bem dura, está vendo? Para segurar mesmo o arbalete, não machucar teu peito e segurar legal o arbalete na hora de armar. A gente sabe a dificuldade que é de segurar isso no peito, principalmente quando você trabalha com arbaletes mais potentes. O camuflado dessa roupa é outra coisa excepcional. Qualidade aí de roupa importada, os caras trabalharam aqui essa parte, uma espécie de uma cotovelera, que é o lugar onde você apoia para ter menos desgaste no neoprene. Está aqui o pincel, para quem não sabe, o pincel é esse aspecto emborrachado aqui, é o neoprene sem esse tecido aqui que tem do lado de fora, com a grande vantagem de fazer uma excelente vedação. O pincel é um material muito utilizado na roupa de pesca sub, dá esse aspecto emborrachado aqui. A gente já falou para ele em outros vídeos sobre o pincel. Aqui estão os botões, veja, olha a qualidade desses botões aqui. O botão tem até parafuso aqui, olha, é um negócio resistente para caramba. Olha o encaixe desses botões na roupa, olha. Isso aqui é roupa de qualidade, tá? O capuz, olha aqui, isso aqui é um exaustor de ar aqui e de água, para não deixar ficar com ar em excesso aqui no capuz e causar problemas para o mergulho. Todo o capuz aqui, tudo em open cell, olha a costura dessa roupa. A roupa, tá certo? A roupa é toda vedada, vamos lá. Olha só, isso aqui, olha, o que que significa? Olha a costura aqui, olha, não passa ar na costura. Se não passa ar, não passa água. A roupa é toda vedada, beleza? Essa aqui, então, é a jaqueta, tá? E agora, vamos pegar aqui a jardineira, tá? Essa aqui, olha, 5 milímetros de neoprene, tá? Quando você usa jaqueta e jardineira, você está com essa parte do peito, né? Duplamente protegida. Você botou 5 milímetros aqui no peito e jogou a jaqueta por cima, está com mais 5 milímetros. Você está com um tolete de neoprene, está com 10 milímetros de neoprene no peito. Isso aqui é um aquecimento, tá? É uma manutenção de temperatura aí, é um negócio muito eficiência, tá? Olha aqui a qualidade do material, camuflado, né? E olha as joelheiras, né? Olha as joelheiras da roupa, tá? Para dar resistência nessa região aqui. Tá certo? Roupa toda vedada. Pessoal, é uma excelente opção de roupa para quem fica muito, para quem fica muito tempo aí dentro d'água, para quem está trabalhando aí numa água bem fria, para quem está querendo a melhor roupa de neoprene. Eu diria que essa aqui é uma das melhores roupas que a gente tem hoje aqui no mercado nacional. E tem mais, vai ajudar você a vestir a roupa, pegar a melhor forma do seu corpo, a forma do seu corpo e também vai, não vai prejudicar o tanto o teu movimento, né? A gente sabe que a roupa de neoprene deixa a gente meio robotizado, né? Meio duro, meio preso. E com esse neoprene elástico aqui, você não tem perda de movimentação. Mesmo nesse neoprene 5 milímetros, que é um neoprene grosso, você não perde movimento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e da roupa, tá? Você vai olhar aqui, tá? Tem uma etiqueta, se você tiver no YouTube, vai ter um link aqui que vai direcionar você para a roupa, tá? Está escrito aqui, ver preço. Embaixo também, aqui na descrição desse vídeo, tem o link lá para a página do produto. Tem os nossos contatos também aqui no vídeo e aqui na descrição do produto. Se você tiver aí outro canal, tá? Facebook está aqui embaixo também, tá bom? Lembra de dar o seu like aí no vídeo, tá? E se inscrever no nosso canal para você estar acompanhando aí notícias, produtos de pesca submarino, esportes náuticos, tá bom? Lembrando que lá na página do produto você tem uma guia de tamanhos que ela vai orientar, tá certo? É como você selecionar o tamanho adequado, tá bom? A nossa equipe está preparada aí para te atender e para ajudar você a escolher o tamanho e a roupa ideal. Obrigado e até o próximo vídeo.